Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai cair lá no lado direito do ataque do Atlético. O Patrick está no chão. Leonardo Silva brigou pela bola. Ela está viva. Luan! Gol! De Luan! Dominou, matou no peito o Giovani Augusto. Vem o cruzamento para a área. O desvio! Gol! De Luan! Pela esquerda, Luan fecha pelo meio. O Prato limpou, clareou para o Luan. Vai marcar, Luan! Gol! Biro, Biro. Perdeu para o Luan. Dátulo. Aí o Dátulo. Emendou. Soltou o goleiro. Luan bateu! Gol! Trabalha com o Thiago, zagueirão. Chega bem, pé direito, faz o cruzamento. Para o Luan, para o Luan, para o Luan! Gol! Giovani Augusto joga para a área, o Luan ficou no chão. O Jemerson disputou. Tentou tirar o Patrick, a bola segue por ali. Leonardo Silva brigou. O Jemerson tentou tocar na bola, o Luan tentou tocar na bola. Do Acro, bata a Luan! Vai para a bola o menino maluquinho! Luan! Gol! Gol do Galo! Gol do Galo! Dos empatos contra o RT, já que tem jogo quarta e o jogo em quarto, zero sábado. Já já você responde porque tem o Lucas Cândido, a sobra do Yuri, posição legal pro Luan! Pro Luan! Pro Luan! Gol do Atlético! Boa jogada do Dátulo, entrou na área, tocou o Lucas Prato, ele e o goleiro tocou por baixo. Luan! Gol! É de Luan! Do Luan, dá uma força aí pro Luan. E já participou e tocou com o Patrick. Olha o Robinho na frente, vai pra cima o Robinho, entra na área, pedalou o Robinho, levou pro pé direito, chega o Luan, bateu! Gol! Acabou de entrar! Atrave, pênalti perdido, Vila Nova 1. Luan na grande área, dominou, pintou na boca do gol, caixa! 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 O seu Dordurito vai tomando posição, Rocha pra jogar dentro da grande área, bateu na primeira trave, Luan! Caixa! 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 Apareceu ali o Gabriel quem tirou a bola. E olha esse contra-ataque com o Luan, lá na esquerda, com o Cazares. Vai embora, corre, inverte a jogada, Otero no meio, Luan! Cazares, ajeitou, driblou, Cazares, vai levar pra perna esquerda, grande jogada, tocou pra trás, Luan! Gol! Olha o Luan, chegou, invadiu a área, Luan bateu pro gol! Gol! Mas achou bem o Patrick pela direita, cruzamento, passa pelo Luan, ele pega o Gabote e manda pro gol! Luan! Gol do Atlético! Olha o Luan, recebeu, tocou, pro Galdezani, linda bola pro Luan, vai fazer, bateu, gol do Galo! Gol do Atlético!